Em Piuí, os casos de covid-19 também aumentaram após o carnaval. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, na tarde de ontem, Piuí teve sete novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, em 2024, 35 pessoas foram diagnosticadas com a covid e 16 delas já se recuperaram. Bem, no entanto, o número deu um salto aí nos últimos dias, já que estas 16 pessoas que já se recuperaram, elas foram diagnosticadas antes do carnaval. Ou seja, 19 casos foram registrados somente na última semana, nem depois aí dos dias de folia, o que reforça, claro, a nossa atenção para as medidas de controle e também de higiene para a não disseminação do vírus da covid. 8h37, outra doença que preocupa e muito é a dengue. Por isso, hora de atualizarmos os números aqui de Piuí. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, no final da tarde de ontem, nas últimas 24 horas foram registrados 95 novos casos da doença. Com isso, são 2.887 casos notificados e 1.783 casos registrados da doença só em 2024. 4 pessoas estão internadas na Santa Casa de Piuí em decorrência da dengue. E aí Obrigado.